Alô Não fique com medo Quando alguém te pergunta Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Aprendi a te conhecer Notem que era só fingimento A gente não teve culpa se a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e desce, vai e vem Amores são coisas da vida Deixe a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como devia ser Perdemos tempo no ar Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer A gente não foi feliz como devia ser E era só fingimento A gente não teve culpa se a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e desce, vai e vem Amores são coisas da vida 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 Amores são coisas da vida